Música 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 Tão menos que nem pode imaginar Não desanime, filha, viro-te como um solar Nas minhas promessas vão te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que você Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou continuar Mas minha presença, pois vou esperar O dia está chegando O dia está chegando